Dos gatos que a senhora comprou, bem que certo que a senhora dá trabalho pra pagar, viu? Vai, tu vai estar de novo. O que? Vai estar com conversa de novo, ideia de gato, eu não compro gato. Não, mas a senhora não encomendou, Dona Ana, nos gatos? Eu não encomendei gato. Ah, e o ruim é isso, a senhora não atende, desliga o telefone, encomende e agora diz que não quer. Liga. Opa, cadê Ana? Tá aqui. Ah, é o seguinte, ela já passou pra você, eu quero só saber quem é que vai pagar, é você ou é Dona Ana? O que? O que? Ai, tu já tá se fazendo também, né? Os gatos que cês encomendaram. Oi, vai vender esses gatos a sua mãe, seu viado. Você não tem o que fazer não, caba safado sem vergonha. Oi, peraí, porque você tá me tratando desse jeito? Porque você tá me tratando desse jeito não, seu moleque safado. Você não tem o que fazer não, caba sem vergonha. Veja meu lado também, porque eu vivo disso, né? Tu vende de quê? De quê? De vender gato, agora gente direito, gente que não paga não vende não. E é? Pois vai vender pra seu pai e sua mãe que é o filho de... Vá? Ou então pra sua vó? Ô, larga viu gente, se for pagar com cheque, é com cheque, eu não aceito não. Vai pagar com o de sua mãe e o de seu pai é quem vai pagar. E o de seu mestre você tiver é o de seu filho, tá bom? Ô, senhora, não vale o que gato enterra, viu? Marfato sem vergonha, cachorro!